Olá pessoal, aqui é o Thiago. Pessoal, bora lá então continuar aqui em Hogwarts Legacy. Vamos continuar de onde parámos no último episódio. Bora lá e vamos a isso. E já agora deixa o vosso likezinho que é extremamente importante, tá? E bora lá. Ora, nós temos alguma missão. Tá, aprendemos um novo feitiço. Ora, missões. Vamos ver o que é que há aqui de missões. Trafa do professor Sharp 2. Obtenha e uso uma poção de invisibilidade. Obtenha e uso uma poção do trovão contra inimigos. Ok, depois fazemos isto. Tesouro no castelo. Como parece, aula de voo. Ah não, não. Tá, tá. Fantasma do nosso amor. O mapa mostra a floresta. Enfim, é para encontrarmos então um tesouro qualquer escondido, aparentemente. Tá, vamos aqui... Aula de voo. Será que vamos finalmente, então, andar de vassoura? Será que sim? Bom, vocês podem ver aqui, o nível exigido aqui é nível 6. Nós estamos com o nível 18. Ou seja, já explorámos muito, fizemos muita coisa. Que nos permite, obviamente, estarmos tranquilos quando vamos iniciar este tipo de missões. Da história. Enfim, vamos embora lá, então. Vamos a esta aula de voo. Como é que eu clicava para... Como é que era? Já não consigo... É muito jogo ao mesmo tempo. A sério. É muito jogo ao mesmo tempo. Que me desgaste tanto a coisa ao mesmo tempo, pois... Esqueço-me completamente. Ah, deve ser por causa do tesouro lá embaixo. Aquela porta está trancada ainda. É por aqui? Não, não. É lá embaixo. Ah é aqui ok Era para usar Eu queria saber como se usava aqui esta Bússola Sei lá Este GPS Já não me lembrava Como eu disse é muito jogo ao mesmo tempo Andamos a jogar muita coisa ao mesmo tempo E depois Se eu fico algum tempo sem jogar algum Acaba por me esquecer completamente Finalmente O que é isso? As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-de-loops will not be tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say, up, firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! Okay. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. I wish I had my own broom. The brooms are school property. I want them returned in one place. This is brilliant. Yes. Good. And lean. Okay. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Yes. How do you accelerate this thing? I want to accelerate, man. I want to accelerate. This next set of rings will take you around the ground for more of a challenge. What a view. Hello. Nice day for a flight. Nice day for a flight. Haha. Haha. This is wrong. It's more easy to control this one than a plane in GTA. Oh. The old boat house. I wish you could have experienced crossing the lake as a first year. I just wanted to know one thing. When I'm going to take a plane like a Ferrari? Oh. I think the president likes to make an appearance once in a while. Oh. 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 .... Okay. That wasn't too bad. Fe麽! Oh. 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 Não vão ter problemas? Além disso, um cachorro não aprende como voar por ficar no nest. Segue-me! Você vai voar-me próximo a essa coisa. O que é que tens de ir tão próximo a... As vassouras de Hufflepuff, apenas pecam. Um pouco claustrofóbico para o meu gosto. Como é que Everett voou tão rápido? Aqui é algo simples para saber. Pega-se para um pulso de velocidade. É útil se precisar escapar de uma situação difícil. Boa, não sabia. Agora isso é mais assim. Estes seguro que não esteja parte da Hippogriff? Afinal, esta vassoura sempre tem... Sempre tem moto Ferrari, digamos assim. Quer dizer, olhe! E a Auleria! Isso é um pouco de arquitetura sólida, não é? Pega-se para voar e a jauntura, ou o que? Isso é muito grande, Everett. Isso é Kagawa's Whistle. Isso conclui a nossa vassoura. Vamos voltar. Que bom! Muito bom! Muito bom mesmo! Cheiro! Aqui? E onde vocês dois foram? Oh, olá, professor! Nós tentávamos fazer um pouco de prática extra. Os pontos de pesquisa serão de todos vocês por não seguir minhas instruções. Mas... Mr. Clopton... I am desappointe em você. Você está em essa classe porque... Eu... Porque você está ainda não mostrando... Porque você está ainda não mostrando... Ou, frankly, você está brumando o proper respeito. Mas, professor... Enough! A classe é terminada para o dia. Para conseguir as novas vassouras... Há uns balões vermelhos no céu e se... E se... É só seguir e arrebentar os balões para conseguir novas personalizações. Ok? Obrigado pela dica. Queria que não nos estivéssemos encrencados. Eu acho que... O que é que é que aconteceu? Espera... Temos... Temos recompensas. Já lá vamos fazer... Já lá vamos coletá-las. Escusado será dizer que agora tenho de ir comprar uma vassoura, não é? Que isso... Nem se... Nem vale a pena... Pensar mais nisso. Vou até mesmo de ir comprar uma vassoura. Deixa-me ver aqui. É aqui. Ok. É ali... A vassoura. Escusado será dizer. Ou até mesmo de comprar uma vassoura. Agora podes invocar a vassoura quando quiseste. Mas não temos de... Comprar uma vassoura. Acho que temos de comprar uma vassoura primeiro. Por favor, encontre-me no corredor de 7º. Assim que puder. Eu tenho um... 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 É aqui. É aqui a vassoura. Ah! New face! Wonderful! Olá, Mr. Weeks, é isso? Elby Weeks at your service. Welcome to Spint Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare eweavers available. Ember dash, silver arrows. Winwisps, too. Winwisps, too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close, Spint Witches. Terrible, it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently, criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere. But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy fee. Right then. Back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Hmm. Ah. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Well, espero que não sejam muito caras. Nós temos 3.000. Ah, é tranquilo. Vassoura. Ver vassoura. Ah, esta é a vassoura perfeita para os impetuosos. Grande vassoura. Esta aqui é uma vassoura encantada para celebrar o orgulho da sua casa de Hogwarts. Não. Muito simples. Finalmente, trabalhada em madeira de freixo, esta vassoura foi construída para estabilidade. Vassoura Wind Wisp. Uma vassoura elegante com um toque leve. Literalmente. Não. Uma vassoura confortável com um design entrelaçado exclusivo. Epá, a escusate será a dizer que eu vou escolher esta, não é? Eu estou com o escusate será a dizer. Já disse isso para aí três vezes hoje. Bom. Vamos a isto. Esta aqui. Opa lá, mano. Isto parece Marley Davidson. Enquanto as outras parecem, sei lá, zundaps. Ou motos assim mais simples. Vai. Está feito. Agora é que vai acelerar. Agora é que é, mano. Agora é que é, Luís. Você parece que é um flio que pode ser interessado em, sei lá, um enhancements. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vale a pena tentar. É Lamborghini do mundo dos bruxos. Tal e qual. Teste voo. Teste voo. Teste voo. Teste voo. Teste voo. Teste voo. Legal. Ah, nota. E não dá isto, ainda não dá isso. Ah, dá, dá. Dá sim. Acho que é slab Isto agora Isto agora é outro nível Eu descobri que este jogo se passa muito tempo Antes das coisas do Harry Potter Sim, este jogo é antes da existência do Harry Potter A história dele passa-se antes O Palamas de agora é um nível é outro Agora andar pelo mapa É outro nível completamente diferente É o estádio do quadribol Nice Eu já vi esta Uncharted 4 Sim, sim Já zerei todos os Uncharteds Menos os Uncharteds da PS Vita ou PSP Não sei se saiu para a PS Vita ou foi para a PSP Amelda Rays? Albie Weak senti-me Diddy now Still tinkering with his broom upgrade, no doubt I tried to help him once He nitpicked my flying technique And that was the end of that The nerve Why is he roping you into his broom testing silliness You've barely started flying from what I know Caught wind of you showing off in flying class with Clopton Ah, parece que você está com inveja I think someone's jealous of my skills on a broom Me? Slytherin Quidditch captain? Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers and bumbling baboons But for some reason Now people think you're competition I can't be having that Perhaps I am competition You're not even Slytherin Could be a useless squib for all I know Enough of this Ai Estás a pedi-las? Precisaste do Uncharted 4 Uncharted 4 é top É o meu Uncharted preferido É o 4 e depois o 2 Actually, why not? I can beat your record I'm so looking forward to seeing you lose Desculpe mix This is rather fun Maluco Não vais muito pressa Ah, estes balões dão um boost Velocidade, ok Made it Brilliant Oh Oh Success Ha 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 Melhorou Muito Melhorou Muito melhor que o tempo dela Isso é que eu queria dizer Melhorou Esta foto é do Sássio inscrito dourado Que eu te envia ainda não, mora Ainda não Desabrincar Coitadinha de ti, amiga Batei o teu tempo Ou longe Queiroza Respec 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 From the likes of you All you do is insult people You and everyone else Need to get a thicker skin Anyway I'm moving on to the next course It's near Irondale And offers a much tougher challenge You can try to prepare By racing this course again Just check in at the podium Where the leaderboard is You can check your time And start the race We'll see next time If your win here Was more than just a fluke Whilst on an errand For Albie Weeks I suspect Mr. Weeks Agora A conversa é outra Completamente Asidas Passando What do you think? You and I have a bigota And then that's a cool place To get a final risotto Let's see inom asidas 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 What if three like To me Because We You To me O que é mais fácil do que Hogsmeade? Oh, você está de volta! Com algo a reportar, eu espero? Mr Wheat, eu consegui set a record sobre o meu brome. Incrível! Miss Reis must have been shocked. Tell me, how was the brome? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Já foste entregar a poção de trovão à tipa. Ainda não. Ainda não. Não vejo a hora de saber mais. Tchau. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed. as it relates to speed. Poucas doces. Fazes bem. Prefiro as salgadas, eu. Pessoal, man. Também gosto das doces. Ahm. Ora, missões. Bruno, tudo bem, mano? LUMOS. REVELIO. Também tenho pipocas salgadas, estamos juntos mano. Tudo bem? Boa Bruno. Oh é ali. Não há isto. Não, não, não. Estou a usar os feitices todos ao mesmo tempo. Hogsmeade, aqui eu venho. Aí está. Não, não é um local de tesouro. Isto é um puzzle destes. Se colocar o áudio bem a voz fica sincronizada. Possivelmente. Deixa-me ver uma coisa. Está ali. Por que é que está aqui um baú? Rebellion. Ah sim. Está a marcar este baú aqui. Mas esta casa está trancada ainda. Não dá para entrar lá. Bom, tá. Então vejo o que é que estamos a fazer ainda. Uma entrega complicada. Percy Pippin da G. Pippin Poções em Hogsmeade me mandou uma coruja a respeito da minha entrega. É melhor eu falar com ele. É já aqui mesmo em Hogsmeade. Estará em Hogsmeade. Estará em Hogsmeade. Estará em Oxn ag År. Estará toda uma criança que alguém deve me Blade. Estará em potência de strange coisas. Estará em hola, pareja. Estará em Esplicidade. Estará em sentado. Quando não sai o 2 fazendo live do 2 I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima I'd be happy to help with the delivery You've no idea how grateful I am, truly Here are the invisibility potions she requested Hopefully she won't give you too much trouble She's a talented potioner in her own right I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day What can I do for you? A wise decision I hope to see you again I hope to see you again I hope to see you again Those cagasses of the beast For the Diablo of the puzzles Monsters, chatos Pouca munição Só munição de lança chamas Yeah Foi Foi top Dead Space is a big deal Hum Pá Esperemos que ela Que ela Esperemos que eles lancem Brevemente Brevemente isto é Daqui talvez há algum tempo ainda Mas que lancem Que estejam a fazer planos de lançar o Dead Space 2 O remake do Dead Space 2 Acho que seria muito interessante O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? É Ela mira Ela mora Mesmo longe Agora é outra classe Agora é outra classe Se bem que deixa-me ver onde é que é aquilo Porque acho que ainda há assim teleporte ou viagem rápida, é mais rápido Vamos ver se ela por acaso vive numa região qualquer Onde é que será é aqui Não mora em uma região próxima Onde nós já tínhamos estado Enfim Eu comprei o Assassin's Creed Rogue digitalmente porque eu não encontrei nenhum endisco nas lojas E o jogo digital veio todo em inglês Diz o Tiago A sério que o jogo digital veio todo em inglês? Estranho Usaste uma poção para fortalecer a defesa Vai lá se ainda tens a poção de trovão Ok, já lá vou ver Oh Tiago Em que plataforma estás a jogar o Assassin's Creed? Oh, peraí Vou ter de descer aqui Há ali uma das provas do Merlin Foi a poção Eduros Eu tenho poção Eu tenho poção Trovão tem duas Foi mesmo sem querer E não me deixava mudar o jogo para português Sim, mas qual é a plataforma que estás a jogar? PS4, PS5, Xbox Estás a jogar em plataforma PS4 Então faz o seguinte Tiago Vais ao sistema Da tua consola E vais ao idioma Região e idioma Alguma coisa assim E colocas a tua consola Na região do Brasil Tanto a consola A região Quanto o idioma Tá? E depois entras novamente no Assassin's Creed Porque há muitos jogos que por vezes Estão totalmente em inglês E depois ficam Em português Tá? Portanto Experimenta fazer isso Ora Qual é a prova que temos de fazer aqui do Merlin? O que é que temos de fazer aqui? Vamos dar aqui uma volta E tentar Seber O que é isto? Ah Ok Já estou a ver Já estou a ver Já Incendio Isto é uma sequência Como é algo As falas dos personagens Estão em português No Brasil Mas tipo O resto das missões Está tudo em inglês Ah Isto é estranho Experimenta ver Se por acaso Lá nas opções do jogo Dá para colocar os menus Em português Isto é muito estranho Sinceramente Incendio Foi ou não? Ok Ok não Não foi Isto é uma ordem Correta Portanto Estão dois ali Tem de haver mais Onde é que estará o mais algum? Ah Lá do outro lado Está o outro Está Parece ser só Ei Estes bichos são muito chatos A sério Não me apetece Pronto Estes bichos são muito chatos Estes bichos são muito chatos Está sério Ah Bom Aqui está outro Tá Até agora encontramos três Será que vai haver mais algum? É possível que não Vamos começar a apanhar isto aqui Em princípio não há mais nenhum Então vamos tentar Ver a ordem correta Incendio Ou será que temos Será que temos de ser rápido? Isto é uma ordem Em que eles devem baixar Incendio Eu calculo que este seja o primeiro E aquele talvez o segundo Aquilo está muito longe O boneco está bugado Andando com o frasco De poção não há Isto é porque nós temos o frasco de poção Colocado Ele deve dar para guardar Digo eu Deve dar para guardar De certeza É pá a sério Eu não estou a entender nada disto Eu acho que isto tem uma Uma sequência Temos de acertar a sequência Já experimentei todos Incendio Eles baixam todos Ó lá mano Então Não Poderá estar o outro Pá tendo a haver outra coisa destes Certeza absoluta Certeza absoluta Certeza absoluta Certeza absoluta Temos aqui 3 Tendo a haver mais algum Não é possível Eu acho que a primeira vez Que fizemos um desafio Parecido com este Era assim Era por sequência Ou seja Primeiro tínhamos que colocar o 1 Depois a seguir tínhamos de ir a outro E por aí vai Portanto eu acredito que Já tentámos todos Acredito que Haja Algum por aqui Escondido Algures Mas Não sei Eu estava a saber realmente Como é que eu guardo Aquele Aquele Coisa Aquele frasco É que não dá mesmo Para guardar É até dar Mas Eu é que tem a ser Onde é Enfim Pois olha Não sei Pois ele não guarda Ele anda sempre com ele na mão Não sei Poderá estar outro Se é que Há outro Ou então Eu não estou a entender isto Possível que ele simplesmente Não esteja a perceber aqui O que temos de fazer Revealio Pois aqui Isto está a brilhar Estão a brilhar Quatro Eu acredito que sejam Quatro Onde é que isto era o quarto Revealio Onde é que isto era o quarto Coisa O quarto Braseiro daqueles Não Acho que Estamos a afastar-nos muito Acho que não seria Para aqui Talvez continuando aqui Pela estrada Revealio Não 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 me parece Acho que estamos a afastar-nos demais Onde é que será isto Agora estou completamente confuso Revealio 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 Um Duas Três Falta um Esta é a estrada aqui de trás Talvez Três Será que eu estou errado e não são quatro São três Mas eu não vejo que há mais nenhum Eu não vejo aqui mesmo mais nada Amigos Acho que é Um desafio de Merlin Para já Vamos deixar para trás Pá Eu não vejo mais nenhum Sinceramente E não vou estar a perder muito mais tempo Revealio Se não isto torna-se chato Eu vou tentar fazer todos os desafios E etc Mas é quando Não se proporcionam Digamos que Não se tornam chatos Sei lá E etc Senão perco muito tempo aqui à procura de algo E Não estou para isso O gameplay fica pouco fluido E eu quero Fluidezes E quero fazer as coisas De modo a que fique interessante Ah isso é impossível Como é que eu faço isso Só se for Pá Podemos tentar Eu há pouco pensava que era assim Mas é um pouco difícil Vamos lá Deixa eu ver É um pouco difícil fazer isso assim Incendio Accio Leviosa Depalsa Incendio Eu vejo Ele começa a andar muito devagar Alguma vez eu consigo cá chegar Então se eu tenho de sempre bem mais rápido Pergunte-me Pergunte-me Calma Como é que eu paro isto? É só clicar novamente É só clicar novamente É só clicar novamente Para fazer feitiços Para fazer feitiços Incendio Incendio Ah vá lá Ele é tão lento meu Hoje fica preso em tudo Hoje fica preso em tudo e mais alguma coisa Assim é impossível Aquilo vai logo para baixo A vassoura não dá Como tu já viste não dá Ah é muito difícil assim Eu acho que vou ter de chegar primeiro Aquele antes deste Ah aquele já subiu Ah é impossível Ah ah Estás maluco Bom Pronto Isso é tudo meu Esquece! Desisto! Nem vou tentar mais Espera aí, eles os dois entram imediatamente Certo? Este quando entra, aquele entra também Não, eles entram todos ao mesmo tempo Ah não, esquece! Mais tarde, tanto Mais tarde, tanto Não vou estar aqui a perder mais tempo Sinceramente Já perdi muito tempo aqui Pelo menos aí... Há 10 minutos estamos aqui, não Não vou estar a perder mais tempo aqui Não vou não Vai, segue! Será que há alguma magia de teleporte aqui no jogo? Se houver Possivelmente essa magia vai dar Vai dar Jeito para fazer este puzzle Ou Quem sabe até Ou quem sabe até Uma magia de velocidade, sei lá Algo do género É verdade É verdade Nós tínhamos de usar... Espera Deixa-me vir aqui Missões Deixa-me ver O que é que dizia a pessoa Sharp? Obtenha e use uma poção de invencibilidade Obtenha e use uma poção do trovão contra inimigos Tá Vou colocar aqui Poção do trovão Poção de invisibilidade Poção de invisibilidade Poção de invisibilidade Ok Estamos prontos para... Aprender uma nova... Magia Mais um Ok A casa inclinada Os moradores locais a chamam de casa inclinada devido ao ângulo estranho que ela adquiriu em volta nas raízes da árvore que fica acima dela Ok 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 Aqui um tesouro Olha aqui um cachecol Revelio Vamos passar aqui Vamos estudar a pessoa Isso Beba Beba as coisas da pessoa Beba Ok 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 Oh Aqui 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 O barman em Cambridge Mantém Em Cambridge Mantém um stock de raiz de gengibre sempre à mão para evitar que seus clientes fiquem nauseados e para mantê-los bebendo por mais tempo Ah Ah Super simpática então O barman em Cambridge Revalio Vão se conseguir entrar aqui Agora vou conseguir entrar aqui O barman em Cambridge Agora vou conseguir entrar aqui Agora vou conseguir entrar aqui Outra vez senhora tenha calma Ele não veio mas vim eu já vou aí Tenha calma Há aqui uma página que também já vou apanhar. Onde está a página? Tem de estar aqui. O mundo bruxo precisa de mel para o chá tanto quanto o mundo trouxa. Ok. Nível 19, nice. Muito nice, ok. Temos ali mais uma prova de Merlin que eu vou tentar fazer. Já disse 10 vezes a mesma coisa. Eu já ouvi senhora. Temos que colocar aqui uma bola. Parece-me que os desafios de Merlin são todos iguais basicamente. Não tem assim muita variedade. Mas até agora todos os desafios que apareceram eram tipo... Só ainda vi 3 tipos de desafios. Era aquele dos braseiros. Era este meter uma bola e era aquele das bolas mais pequenas. Tínhamos de meter 4 ou 5 bolas num sítio. E esta é uma bola grande. Onde é que ela vai estar? É que eu já não sei. Mas acredito que esteja próximo a isto, não é? Ali por baixo da ponta há ali um... Então... Cara de otário, mano. Salve, então. Ovelha. Aqui é. O que é? É melhor colocar ali uma poção. Que esteja vazia. Se não eu, por engano, posso usar aquela. Onde é que estará essa bola Olha É esta Não é isto Tem simbos? Pensei que fosse esta coisa, afinal se calhar não Eita A pedra tem O que é aquilo? Ah, olha ali o resto Cadê o Wash? Incendio 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 Onde é que estará aquela Pedra Até lá Incendio Rivenia! Rivenia! Isso aqui é para lá que está! O sítio! Para saber onde está a pedra! Mais um mistério! 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 Tens quase lá! Estás quase lá! Tens quase lá! Passou mesmo! Finalmente, bom, bora lá, vamos então fazer aqui a missão Pô, ó senhora, você já disse 10 vezes que eu aqui estou, 10 Consegui isto, tive que sair que vinha à caminho de casa Consegui esta ou outra das braseiras ou dos braseiros ou o que é, não consegui Isto são expulsões Claro Claro Ai ai, cara da otária Beba uma poção de invisibilidade Oh, as poções de invisibilidade são caras para um querasses E esta agora quer me fazer beber uma Pronto, estou invisível, consegues me ver? Isso parece que funcionar Hmm, eu acho que isso vai fazer Se a demanda de potência é tão alto como você diz Que você considera que seja mais fácil para trabalhar com Talvez, combina com suas receitas e habilidades? Ha! Não é uma chance Que Nerdoel tinha seu negócio para ele O resto de nós temos que fazer nosso próprio caminho Eu não dou-lhe o benefício do meu trabalho E gumption Se ele falha em seu próprio Então seja-lhe Idiota Muito bem Eu vou deixar o Sr. Pippin saber que eu entreguei as potências como solicitado Você faz isso Você senhora é aquilo que eu chamo uma burra do... Sush Eu deveria estar indo agora, obrigado Obrigado Tchau Cara da otária Chata Reencontro Percy Pippin Ah, vou fazer teleporte diretamente para Hogsmeade Não, Hogwarts não Hogsmeade É mais simples O que é que é o Pippin? É aqui Não O que é mesmo é viajar para aqui O que é mesmo é viajar para aqui Sem querer desbloquear a missão Enfim, não interessa Deixe-me saber se eu posso ser de qualquer assistência Eu entreguei as potências para Fatima Luang Muito bem E... Ela te causou algum problema? É complicado O que é isso? É... 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 Uma entrega complicada Bem complicada Mesmo complicado Porque ela... Sinceramente aquela senhora é muito complicada mesmo Mas está feito Né? Deixa-me dar aqui um save Deixa-me dar aqui um save Com 11 horas de jogo Muito bem Muito bem Bom... Para o pessoal do canal... Tens vida própria agora? Para o pessoal do canal de gameplays Termina então aqui mais Desculpem Um episódio para vocês Espero que tenham gostado amigos Deixem o vosso like que é extremamente importante Fiquem bem E até a próxima E até a próxima